E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, muito obrigado, vocês estão ajudando demais o canal, tô feliz demais galera. Então antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito que tá chegando agora no vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho, beleza? Dá essa moral, e geral, conto com a ajuda de todo mundo, o link do meu canal novo vai ficar aí na descrição, dá um pulinho lá, se inscreve, assiste o vídeo lá que vocês vão gostar, conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Mas galera, vamos começar aqui, toda quarta-feira tem as perguntas pra Kef, e a Kef responde, ela seleciona as 10 melhores, beleza? Então eu tô trazendo hoje no feriado, quinta-feira, porque eu tava trabalhando, né? Então eu vou dar a minha opinião, quero pedir a opinião de vocês aí, deixando no comentário o que vocês acham. Então vamos lá, vamos começar lá, ó, ó, bem-vindo, vamos começar. Beleza, vamos na primeira pergunta aqui, ó, por que é que não nasce árvores e ervas, coisas da natureza na nossa base, entendeu? Eu tô tentando, é, traduzir o melhor possível pra vocês aqui, mas é complicado, né? Você tradutou aqui, nunca é igual, entendeu? Ele respondeu assim, ó, estamos a planejar adicionar essas características, queremos que as árvores e outras plantas cresçam com o tempo. É interessante, porque, um exemplo, você nem puxa a base, até hoje não cresce mais nada, entendeu? Às vezes você tem que ir lá farmar uma madeira, farmar umas frutas, farmar pedra, e não vem, cara, não vem, é impressionante isso. Mas eles já estão trabalhando em cima disso aí, pra poder trazer um futuro próximo aí, entendeu? Não é uma prioridade da empresa, como eles já falaram, um tempo atrás, o Inigo já fez essa pergunta. Novamente, eu não sei por que eles selecionam perguntas repetidas, eu não sei se eles têm um banco de dados lá que filtra isso, acredito que não, entendeu? Vai ser igual eu, quando coloco o nome dos inscritos na capa ali, vai ter escrito que pode ser que seja repetido, porque não tem como filtrar, né, cara? É muita informação, beleza? Gostei dessa pergunta, então a gente tem esperançoso que vai nascer essas ervas no futuro da nossa base aí, beleza? Agora vamos na pergunta 2. Podemos reparar o nosso carro na base? Quero dizer, por que ele está lá? Uma pergunta que já foi feita, entendeu? Novamente, segunda pergunta que já foi feita, entendeu? Por que é que não gostas tanto? Quer dizer o quê? Por que ninguém gosta do carro na base? Todo mundo está nessa pergunta? Sim, haverá uma possibilidade de apagá-lo na base. O que acontece? Aqui, eles, numa atualização passada, numa informação passada, na verdade, eles falaram que vai ter uma função de você mover o carro para outros lugares da base ou até mesmo você excluir o carro da base. Eu não vou excluir o meu carro da base, eu vou pegar o meu carro e vou colocar no centro da minha base, entendeu? Eu vou utilizar ele como decoração, como baú e quem sabe no futuro venha um multiplayer ali, eu possa utilizar ele como uma parte estratégica da minha base, beleza? Se esconder atrás dele ali, entendeu? Quem sabe pode ser que isso venha, beleza? Vamos lá. Podemos ter zoom na função e zoom, repetiu, né, galera? Como pitada com os nossos dedos, para que possamos ver bem aos nossos arredores, especialmente quando estamos numa nova área. O que que acontece? Eles colocaram não, não há, não vai haver tal coisa. O que acontece? Eu entendi mais ou menos que assim, tu tá botando pra produzir uma paradinha lá e tu pega, aperta o zoom lá e aproxima, de repente tu vê, tu enxerga a parada mais de perto, entendeu? Tu consegue analisar mais de perto a figura. Ou até mesmo você tá numa floresta, você aperta o zoom ali, você consiga ter um alcance maior, tipo eu. Eu sofro pra caraca porque eu tenho uma dificuldade, galera, de acompanhar o que eu tô fazendo com o mapa, entendeu? Essa coordenação motora visual é complicada aqui pro tubarão. Muita gente fica falando aí, pô, quando vem aquele palhaço da Vitores, eu não vejo o cara me atirar, galera. E quando eu vou gravar pra vocês, eu tenho que baixar o volume do jogo porque senão fica zoado. Porque eu gravo tudo junto num gravador só, eu uso o gravador às vezes por aí. Então eu vejo no mapa lá, mas pra mim é um zumbi, entendeu? Não, aí quando vai ver, o cara já me deu dois, três tiros e eu não escutei a porcaria do tiro e morro, cara. Acontece demais isso, valeu? Mas vamos lá, eu sei que tem muita gente que é habilidoso, tanto na visão do mapa, na visão do jogo. Mas se tivesse um zoom ali pra você colocar, eu ia preferir o zoom. Por quê? Quanto mais próximo tiver você do seu personagem, das coisas que tu vê, cara, fica mais top, né? Eu já postei um vídeo com um jogo com zoom. Não sei se alguém fez ou foi da própria Kef testando que teve um vadamento. Eu achei muito massa, muito massa mesmo. Vamos lá. Será que os desenvolvedores têm algum plano para criar este jogo incrível em PC ou console como Xbox e Playstation? Rapaz, essa aqui foi mito. Essa foi a melhor pergunta de todas que já teve. De todas que já teve. Essa foi mito, ó. Sim. Temos planos para isso. Assim que tivermos algum tempo livre, vamos fazer isso. Rapaz, olha, imagina esse jogo no Playstation, no Xbox e no PC, galera. Galera, os gráficos como ficariam? Meu Deus do céu. Provavelmente depois dessa daí, quem sabe, ele já planeja isso daí pro futuro aí. De repente faz uma parceria com uma outra empresa maior, gigantesca e trazer esse tipo de jogo pro caraca, galera. Imagina só. É, todo mundo vai querer comprar PC, beleza? Mas o foco deles é no celular, entendeu? Hoje, todo mundo usa um celular. O computador fica em casa, o celular tu vai levar pra rua, tu leva pro campo, tu leva pro restaurante, leva pra McDonald's, leva pra praça. E leva pra tudo que você leva e você joga, não tem jeito. Quem tem um 3G legal, joga, entendeu? Eu achei muito top, quem sabe, cara. Quem sabe no futuro venha aí e acredito que possa vir, hein? Não sei esse jogo, mas novos jogos da Kefir pode vir. Esse jogo aqui vai arrebentar, hein, galera. Vamos lá. Na quinta pergunta. Será que podemos visitar a base do nosso amigo sem a torre de rádio? Talvez para ir buscar itens ou só dizer olá? Com certeza. Foi curto e grossa, com certeza. Não colocou mais nada, rapaz. O cara fazendo a pergunta gigantesca ali. E a mulher... Sim, com certeza. Então, galera, o que que eu acho? Eu acho que seria uma boa. Tipo assim, eu tenho um... Meu irmão joga também. Pô, vou visitar a base do meu irmão lá. Vou ligar pra ele. Poxa, tô indo aí visitar. Vamos trocar os itens aí. Beleza? Tô precisando disso, daquilo. E vamos que vamos que... Seria insano demais essa troca, beleza? Agora vamos lá. Vai uma zona neutra? Como uma zona para interação, conversa ou item de negociação? Se você quer dizer algum tipo de paraíso onde os jogadores podem conversar e interagir, sim. Olha, galera. Isso daqui, ela colocou sim, mas acho muito difícil. O que eu acho que tinha que ter no jogo é criar o clã o mais rápido possível. Mesmo que você não possa jogar junto. Porque tem vários jogos que você tem um clã e você não joga junto. Entendeu? Eu mesmo joguei há muito tempo atrás um jogo... Um jogo... King of Camelot, que tinha clã. Mas na hora de jogar junto, tinha que ir atacar ao mesmo tempo. Marcar, ligar um para o outro, entendeu? Tô meio resfriado aqui, galera. Repara não que a voz tá fugindo. Entendeu? Mas aí ia fazer o quê? Arrumava um chat. Colocava um chat no jogo. Criava o clã. Isso daí eu acredito que se eles quiserem fazer, eles podem fazer. E ali dentro do chat, você tá precisando de madeira. Você pede madeira. A pessoa vai lá e te doa madeira. Você tá precisando de prego. Você pede no chat, a pessoa vai lá e doa prego. Cara, isso é fundamental. Isso ia ajudar demais o jogo. Já mandei mensagem pra eles dando essa ideia. Por quê, galera? Um clã. Um clã. Vamos botar um clã de... 100 pessoas nesse jogo. Porque esse jogo vai ter muita gente. Um clã de 100 pessoas. Todo mundo interagindo, conversando. Todo mundo se conhecendo ali. A galera vai curtir, cara. A galera vai curtir, entendeu? Eu acho que seria uma boa, beleza? Eu acho que seria uma boa implementar um campo de chat, entendeu? Uma área só pra negociação, leva muito tempo pra poder ser criado, entendeu? Muito tempo mesmo. Aí a gente fica sem atualização, né, galera? Essa é a sexta pergunta. Vamos na sete. Vendo como você quer manter o jogo realista, de certa forma, a sanidade será uma coisa... Vamos lá. Bem, existe tal possibilidade. Pensamos em tal característica. Mas penso que não será implementado num futuro próximo. Mas, pessoalmente, penso que é uma ótima ideia. E que será divertido fazer e brincar. Entendeu? Essa pergunta aqui, cara. O que que acontece? Num futuro próximo. Então, mano. Vai demorar pra caraca. Vai demorar, porque esse jogo vai demorar a sair a alfa desse jogo. Entendeu? Só se eles liberarem a alfa desse jogo aqui, incompleto. Porque, cara, tem muita coisa ainda pra fazer no jogo. Tem muita, muita coisa mesmo. Então, isso daqui você esquece que, com certeza, vai demorar demais, beleza? Agora vamos pra oitava pergunta. Vamos ver aqui. Podemos jogar com um gamepad? Temos essa tarefa em algum lugar. Entre... Entre não tarefas urgentes e será legal. Mas não em breve, enquanto que já preparado o interface. Porra, galera. Me enrolei pra caraca aqui pra essa parada aqui, porque é meio confuso. Entendeu, galera? Então, a princípio, não tem. A princípio, não tem essa opção aí, beleza, galera? Não tem por enquanto, mas eles estão... Estão estudando aí, porque tá colocando breve aí. Beleza, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. O 9 aqui. Será que poderemos pintar as paredes? Precisa mesmo dele? Que grande motivo para pintar paredes. Ah, porra. Grande motivo pra pintar paredes. Pra, porra, deixar a base mais bonita, né, cara? Porra, imagina uma base vermelha com branco. Porra, verde com branco. É... Aí, cara, fica a critério. Aquela chapa de aço lá. De repente você pintar ela de vermelha ali, entendeu? Mas... Não tá no plano dele, tá? Porque eles não acham isso daí como importante, beleza? Então, eu... Penso da seguinte forma aqui. Não vai ver se for o jogo tão cedo. Mas já que eles liberaram aí pros baúzinhos pra organizar os baús, né? Achei top. Vamos lá. A décima e última pergunta, galera. Há algum local hardcore em planos? Cara, mais locais hardcore? O jogo tá hardcore total, mano. É difícil dizer o que pode ser considerado um local hardcore. Porque para alguns jogadores, mesmo os bunkers, são muito difíceis de completar. Por isso, é difícil de responder. Mas sim, muitos desafios estão chegando no jogo. Opa! Vem coisa nova aí. Por quê, galera? Vou te falar um negócio pra vocês. Quem já está habilidoso no jogo, o bunker, é fácil. Mas pra quem está começando o bunker, dá medo, galera. Você entra no bunker, lá vem aquele zumbi todo e você se borra todinho, cara. Tipo assim, fica um pouquinho assustador, mano. Fica mesmo. Quem joga, sabe tudo que eu tô falando, galera. Quem joga, sabe tudo que eu tô falando. Fica um pouco assustador. É um local muito difícil. Agora, tem a floresta infectada aqui. Só mito mesmo que vai lá, mano. Eu não fui ainda porque eu tô pensando, galera. Gastar muita espingarda pra poder matar o big, será que vale a pena? Galera, será que vale a pena? Pra nós que somos YouTube, sim, vale a pena fazer isso. Mas, galera, você não vale a pena gastar. A arma no jogo é difícil de você conseguir. Pra você conseguir muitas armas, você tem que pegar aquelas caixas, ter que ir todo dia no vendedor, pegar aquelas caixas de evento. E todo dia no evento da moto, quem tem moto. E sempre no banco de dois em dois dias, com uma arma de fogo só, entendeu? Você consegue limpar o bunker. Uma não. Duas armas de fogo você consegue limpar o bunker, entendeu? Porque tem setores que vem muito zumbi e você precisa dela. E você ganha sete armas de fogo. Então, é uma parada top. Mas não vale a pena você ir lá no big, cara. É muito difícil, big demais. Entendeu? E você fica, porra, 20 minutos, 30 minutos pra matar ele, cara. É impressionante. Um tiro seu, tira três de vida só. Mas, vamos lá, galera. Então, e o que eu acho aqui também? Aquelas duas paradas congeladas lá. Caraca, malandro. É muito difícil, cara. É muito difícil. O bichinho toca em você, cara. Você dá, e eles pegam vida de volta, cara. Impressionante isso. O que que acontece? Então, você tem que ir com arma de fogo. Aí, você vai com arma de fogo, você gasta muito. Gasta muito. Eu tava conversando com o Eleven, cara. Gasta papo de umas cinco armas de fogo. Pra você pegar nível três lá. É complicado demais. Entendeu? Complicado demais. O jogo ficou muito difícil. Se fosse tão fácil conseguir armas, eu acho que valeria a pena. Entendeu? A última vez que eu fui lá, na última e primeira vez que eu fui lá, galera. Eu morri. Perdi tudo que eu tinha lá. Perdi minha mochila. Perdi... Se eu não me engano, duas armas, né? Negócio assim. Mas a vingança está por vir. Valeu, galera? A vingança está por vir. Então, galera. Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessas perguntas. Eu achei muito da hora, mas o que eu curti mesmo foi de uma possível vinda do Last Day pra games, console e PC, galera. Aí o bicho ia pegar, a cobra ia fumar, ia ficar top demais. Ia ficar muito fera mesmo, galera. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Um abração. Foi! Tchau, 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 tchau.